Eu só vejo o Manu de Agoste, Manu de Agoste, cremando dinheiro Vai ser foda da minha, vai Toma nã, Toma nã, Toma nã Pra já traga a lucita na ponta da pickup Trava a lucita na ponta da pickup Senta na pica devagar Senta na pica do bonde também Senta na pica devagar 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 E ae? Quer tá parulhando os quatro cantos Ae o Thiago Mendes, caramba Ae, ae, o DJ Thiago Mendes Senta na pica devagar Olha só, essa porra vai Vai tinha porta-Xass Pode ser, vai Hum, 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 hum hum, hum Tômana Toma na Pente Toma na Pente 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 Agora a trama Você está na porta Da pick up Trama Você está na porta Da pick up Tá babu-sã vibu-sã 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 Senta na pica, santa na pica do pontóstano Senta na pica, devagar Senta na pica do ponte também Tenta na pica do ponte também E ae? Quer tá barulhando os quatro cantos? Ae o Thiago Mendes, caralho Ae o DJ Thiago Mendes Solta essa porra, vai! Vai!